Fala aí pessoal, tudo beleza por aí? Vamos falar do zagueiro Dedé, ele não é mais jogador do Atlético, mas antes, antes de contar tudo sobre o assunto, deixa o seu like, curta o vídeo, também se inscreva no canal dessa moral e dessa força, estamos começando agora, falta muito pouco para bater os mil inscritos, beleza? E o zagueiro Dedé assinou na tarde dessa segunda-feira a sua rescisão com o Atlético Paranaense, ele que estava entre os relacionados no jogo contra o Galo ontem, mas não entrou, ele foi comunicado do seu desligamento logo após o jogo. Segundo informações iniciais do jornalista Lucas Tanaka, o motivo da saída do zagueiro de 34 anos seria o extra-campo que estaria incomodando bastante o técnico Filipão. Contudo, ambas as partes negam que o vínculo foi finalizado por ato de indisciplina. Em nota via assessoria de imprensa, o jogador disse o seguinte, abre aspas para o Dedé, Não venho tendo muitas oportunidades e faz parte. Respeito completamente a decisão do treinador, mas em comum acordo com o clube, vou buscar novos caminhos, aproveitando o período da janela de transferências. Preciso jogar e me sinto pronto para isso. Agradeço demais ao Atlético, que me abriu as portas e ao presidente Mário Celso Petralha, comentou o jogador, fecha aspas. Anunciado em março, a expectativa era de que Dedé recuperasse o seu bom futebol. Dedé atuou apenas 45 minutos com a camisa do Atlético, diante do Tocantinópolis pela Copa do Brasil. Ele foi relacionado em vários jogos, mas sem receber oportunidades. O zagueiro tem sondagens de times da Série A e da Série B, e ele espera definir o seu futuro antes do fechamento da janela, que fecha no dia 18 de agosto.